Quer conhecer as várias aplicações do kit moveleiro da TechBond? Eu sou o Vinícius Murilo e começa agora a webséries da Rede Sim. Roda a vinheta! Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma webséries da Rede Sim. E hoje, galera, nós vamos falar do kit moveleiro da TechBond. E ó, pra comércio de conversa, é o seguinte. Vou colar essa cadeira de metal aqui que eu tô sentado no teto. Quer conferir? Assiste até o final. Vamos primeiramente falar das características do produto, depois eu vou fazer alguns comentários e aí vamos colocar a cadeira no teto, beleza? Pessoal, é o seguinte, o que é então o kit moveleiro da TechBond? É uma cola instantânea à base de cianoacrilato de alta viscosidade, ok? Dentro dessa embalagem, possui um acelerador chamado QFS. É um tipo de produto que não tem aquela questão do branqueamento, né? Quem usou aqui cola instantânea, quando ela seca, ela acaba tendo aquela característica esbranquiçada. Coisa que o QFS, o acelerador QFS, evita, ok? Não escorre. Não é absorvido pela madeira. E é ideal para superfícies irregulares ou porosas, das mais diversas. MDF, MDP, tá ok? Muito bem, pessoal. Essas são as características do produto. Agora, vamos falar um pouquinho, alguns comentários, né? Vou abrir a embalagem aqui e a gente vai conversando um pouco. Bem, como eu falei, tem aqui a cola instantânea de alta viscosidade. Então, por isso que você está vendo o número 200 aqui, que é a característica da cola instantânea da TechBond. Toda cola que tiver aqui a marcação 200 é de alta viscosidade, tá ok? Dentro da embalagem também, nós temos o acelerador chamado QFS. É esse carinha aqui que acelera o processo de cura da cola instantânea. E também evita o branqueamento após seco. Vinícius, poxa, mas se eu tenho aí uma cola de alta viscosidade, né? E aí eu quero fazer uma aplicação na vertical, por exemplo. É recomendado? Sim. A alta viscosidade, ela é praticamente um gel. Então, ela não escorre. Permitindo, assim, que você faça aplicações na vertical. Então, você pode passar o produto, né? Sem ter a preocupação de que ele vai pingar no móvel e etc. Então, você tem ali, uma vez que você passar ele, ele vai ficar no lugar, tá ok? Se você precisar acelerar o processo de cura, você usa o QFS. Não precisa, usa somente a cola instantânea 200 de alta viscosidade da TechBond, que você vai conseguir movimentar a peça, fazer o ajuste necessário. Segura por 30 segundos, pronto. Está colada a peça. Precisa de uma cola instantânea mesmo. Encostou, colou? Aí você usa esses dois produtos juntos, tá ok? Pessoal, é indicado no kit moveleiro, toda vez que você for usar esse produto, a peça que você colar, ela não pode ter movimentação. Embora ela vai até colar. Só que, ao colar, o ciano acrilato, ele acaba criando uma superfície vitrificada. Lembra vidro, né? E vidro não quebra. É exatamente isso que acontece com essa película que o ciano acrilato proporciona. Ela vai ficar tão dura, vai vitrificar tanto, que qualquer movimento que você fizer e que romper essa membrana, ela vai descolar. Então, o kit moveleiro é sempre indicado para você colar produtos, peças das mais diversas, desde que não tenha movimento, não tenha tripidações, entendeu? Entre as peças. Do resto, pode ficar tranquilinho que você vai ter um excelente desempenho. Pessoal, vamos mostrar aqui a questão dos produtos. Já vamos começar a fazer a demonstração. Então, eu já fiz aqui alguns comentários aqui, né? Então, vamos falar, aqui está dizendo, não escorre. Vamos provar que ele não escorre? Então, eu vou colocar aqui um pedacinho aqui. Vou pingar o produto aqui, ó. No topo do MDF, vou colocar aqui, ó. Dá para ver aí? Vou colocar ele na vertical agora, pessoal, ó. Ó. Vou colocar ele de ponta cabeça, ó. Ele não escorre. A minha mão está aqui embaixo, ele não pinga. Por quê? Ele é de alta viscosidade, galera. Ele é praticamente um gel. E aí, na hora que eu for colar a peça, eu posso entrar com o acelerador e colocar um processo mais rápido de cura. Caso contrário, eu poderia fazer a aplicação da peça, ajustar ela, colocar um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, esperar 30 segundinhos, 40 segundinhos, pronto. A cola entra no estado de cura, tá? Importante, pessoal, que o bico, né? Ele é antes, corrimento, né? Ele lacre, ele veda bem fechadinho, né? Ó lá. Lembrando que esse produto, ele começa a agir no ambiente. Então, usou, tampou. Usou, tampou. Faz essa... Não usa e deixa ela aberto lá. Porque aí o produto vai estar evaporando. O produto vai estar entrando no estado de cura. Então, o que você faz? Usou? Põe o biquinho e tampa. Tá ok, pessoal? É um bico anti-entupimento, mas tem que estar bem fechadinho. Vamos colar topo com topo aqui? Vamos lá. Então, ó. Como é que eu faço? Eu tenho aqui duas superfícies, certo? Dois topos aqui de MDF. Num deles, eu vou passar a cola instantânea 200. Na outra superfície, eu vou aplicar o QFS, entendeu? Então, numa parte, o QFS. Na outra parte, a cola instantânea. Não precisa ser muito não, tá, pessoal? Pinguinhos aí, ó. Vou pingar aqui. Tá vendo? Vou pingar em alguns pontos aqui. E aí, eu vou aplicar, chacoalho a embalagem do QFS e aplico em toda a superfície aqui, ó. Tá vendo? E aí, eu vou colar a superfície. Encostei uma na outra. Segurei um pouquinho. Dez segundinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá colado o produto, ok? Então, ó. Aplicação topo com topo, né? Já tá seguro, né? Não descola, né? Tá bem firme. Tá bem firme a peça, tá? Eu vou esperar, Lagi, um pouquinho aqui, pessoal. Só pra você ter uma ideia. A força que eu vou ter que... Vamos bater aqui. Aí, ó. Veja só a força que eu tive que fazer pra descolar uma peça com a outra. Tá vendo, pessoal? Tá aí, ó. Você viu que eu bati com força aqui. E é lógico, você não vai usar a peça assim, mas é só pra mostrar a resistência. Vamos pro desafio, Pikachu? Vamos lá. O que você quer inventar aí hoje? Eu vou colar agora, galera, essa minha cadeira aqui, ó. A cadeira de metal, ó. Vou mostrar pra vocês que ela é de metal, ó. É de metal. Deve pesar aí uns 30 quilos e eu vou colar ela no teto, galera. Ah, não vai, não. Vou colar ela no teto. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal. Vou limpar a superfície que eu vou aplicar. Isso é muito importante. Lá na marcenaria, quando você for aplicar o kit moveleiro, é lógico que a superfície tem que estar limpa, isenta de poeira e oleosidade. Por isso que eu tô fazendo aqui com os topinhos. Eu vou pedir aqui pro Pikachu dar uma filmadinha aqui, ó. No topo da cadeira aqui, ó. Pra ver que não tem... Ó, é borrachinha aqui, tá vendo, pessoal? É o pezinho daqui, ó. Não tem nenhum produto aplicado aqui, não. Tá? Vamos lá, então. Vou pegar aqui... Vou pegar aqui... A cola instantânea 200. Vou passar aqui, ó. Uma quantidade. Passei no outro pé. Passei no outro. E passei no outro. Nos quatro... Nas quatro sapatinhas da cadeira eu coloquei. E agora eu vou chegar lá no teto e vou aplicar o QFS. Só que antes eu vou colocar aqui, pessoal, não é uma questão de segurança? Um óculos de segurança pra não cair a poeira. Muito bem. Vou segurar 30 segundinhos, galera, aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Corta aí, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais um pouquinho. Será que segurou, galera? Será que segurou? Olha, ó. Eu estou aqui embaixo, vai cair na minha cabeça. Um, dois, três e caiu na minha cabeça. Bum! Provando, assim, que o kit moveleiro consegue colar até uma cadeira no teto. De tão bom que é. Imagine as possibilidades que o kit moveleiro pode fazer dentro da sua marcenaria e na sua obra. Tenho certeza que o próximo kit moveleiro que você for adquirir será da TechBond. Gostou do vídeo, pessoal? Então inscreva-se no canal, ative o sininho, dê o seu joinha e fique ligado nas próximas webséries da Rede Sim envolvendo a TechBond. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti